Fala, galera! Se você é novo aqui no canal, meu nome é Adonis Barbosa, eu sou estrategista digital. Eu ajudo pessoas, empresas e empreendedores a crescer e se alavancar no mundo digital. E nesse vídeo eu vou ensinar a você fazer tráfego para blog. Normalmente nós falamos do blog AdSense, o blog que é monetizado, que você ganha uma grana pra estar fazendo artigos. E eu vou ensinar a você a fazer um tráfego que ninguém, praticamente, quer ensinar. Por quê? Por que eu ia guardar, às vezes, o segredo pra eles? E eu acho que isso não é justo. Como eu já investi muito dinheiro em cursos e informações, eu resolvi compartilhar esse segredo. Eu vou dar dica no começo do vídeo, um hack, dois ou três hacks no meio do vídeo e no final do vídeo. Eu vou dar uma dica sensacional pra você economizar cada vez mais no seu tráfego, fazendo com que o investimento que você tá fazendo, ele possa retornar de três até cinco vezes mais. Fica comigo até o final, já curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Porque eu só coloco conteúdo bom, de qualidade, pra que você cresça. E assim, consequentemente, nós crescemos junto com você, tá bom? Então bora lá? Certo, então vamos lá. Então, bom, eu não vou ter que explicar tudo aqui, isso daqui é o gerenciador de anúncios. Caso você realmente não saiba o que é isso, pega, eu vou deixar um card aqui em cima e você dá uma olhada como entrar, como criar a sua conta aqui no gerenciador, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos fazer o tráfego pro blog. E no meio do vídeo eu vou dar uma dica específica, né? Uma sacada específica e no final do vídeo eu vou dar outra sacada, tá ok? Então vamos lá, nós vamos escolher tráfego, tá? Pra AdSense sempre é tráfego, tá bom? Então, dificilmente alguma dessas daqui você vai utilizar. Assim, eu posso afirmar pra você que não vai utilizar. O negócio vai ser tráfego mesmo, tá bom? Então eu gosto de nomear as campanhas aqui, então eu vou nomear. Tá, beleza. Então aqui eu nomeei, certo? Então, nomeei aqui. Aqui nós vamos fazer um teste primeiro, nós vamos saber qual é a imagem que tá funcionando, qual o público que tá funcionando, tudo certinho. Esse é o trâmite do tráfego, hein? Saber qual a imagem, qual o público que tá funcionando, que tá trazendo mais retorno. Nós não vamos utilizar ainda a otimização de orçamento em campanha, tá bom? Então, isso aqui seria pra um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu ensino como diminuir seu custo e fazer tudo, diminuir o custo por clique e fazer com que, não por clique, né? Porque eu já vou falar aqui, vamos lá. Então nós viemos agora aqui pro conjunto, site, ok? Certinho, certinho. O nosso orçamento diário aqui, nós vamos colocar pra começar pelo menos com 20. Se você quiser começar com menos, a minha indicação é pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo com 15 reais pra fazer o teste. Menos que isso, você pode ter métricas, validar as métricas com... Às vezes é um pouco errôneo, na verdade é isso, tá bom? O público não vai ser um público personalizado, vai ser Brasil. Aqui, eu não mexo na idade, eu deixo a mesma coisa. Gênero também não mexo. Aqui nós só vamos mexer nisso de adicionamento detalhado, porque nós vamos escolher aqui um público, tá bom? Qual vai ser o público? Vamos colocar aqui receitas, vamos ver se aparece. Receitas. Nós estamos fazendo um... Ó, receitas. Um público que se interessa, ó, receitas. Já são a um público de 565 milhões de pessoas. Aí, essa é a sacada. Essa é a primeira sacada. Nós vamos colocar um público, tá bom? Um público, em média, vai dar 48 milhões de pessoas. Um público por cada conjunto. Ah, por que eu vou colocar por conjunto? Primeiro, aqui você pode fazer, vamos lá, eu vou fazer até uma... É, vamos colocar isso aqui mesmo, vai. Certo? Um público por cada conjunto. Colocou, escreveu receita. Já que nós estamos fazendo, nesse momento, estamos fazendo pra receita, o público, vamos colocar primeiro com receita, tá bom? O primeiro conjunto, ok? O posicionamento automático é o que eu mais recomendo, tá bom? Porém, nós vamos utilizar... É a mesma estratégia de um posicionamento automático. Nós vamos colocar no manual. Apenas por causa de um fato. Porque aqui, nós vamos escolher celular, ok? Vamos deixar o tráfego só pra celular. Adonis, por que tráfego pra celular? Olha, no meu blog, 99,9% é celular. E eu vou, hoje em dia, eu já não faço mais tráfego pra desktop. Por quê? Ah, mas você tá perdendo, você tá perdendo o público. Pode até ser. Mas eu aproveito mais o meu orçamento pra galera do celular. Porque a maioria das visitas, ou quase que 100%, é do celular, tá bom? Vou deixar do celular e eu não mexo nesses posicionamentos aqui. Por que eu não mexo? Porque o meu intuito é que essa sacada, eu falo, eu já testei. Você faz do jeito que você quiser, mas eu já testei. Quando você deixa em todas as plataformas, em todos os posicionamentos, e aqui acaba sendo um posicionamento automático também, a única diferença que vai ser pra celular, o próprio Facebook, ele já sabe, ele já identifica as pessoas que podem sim clicar no seu anúncio, ir pro seu blog, e automaticamente diminuir o custo de levar a pessoa pro seu blog, tá bom? Então essa é uma das sacadas principais. Outra sacada aqui que eu vou dar agora pra vocês, é não colocar clique no link. O clique no link, quando você tá trabalhando com o blog, você acaba fazendo o quê? Você acaba gerando muitos cliques, porém o seu retorno acaba sendo muito menor. Eu sempre coloco o quê? Visualização da página de destino. Adonis, mas a visualização, o custo sai um pouco mais caro. Sai, concordo e afirmo pra você. Porém, sai um público realmente mais qualificado. Isso vai te ajudar a não ter limitação na sua conta, a não ter limitação de tráfego inválido, a você ter um público que realmente... Porque essas pessoas que estão indo pro seu blog, se for uma matéria boa, se for um artigo bom, elas vão voltar, tá bom? E no final do vídeo, eu vou dar uma sacada, outra sacada, por causa de visualização de página, beleza? Então tá. Então, todos os posicionamentos, o próprio Facebook vai ajudar. Eu já testei, gente. Coloquei só Facebook, coloquei só Instagram, coloquei só... Só audicente não, mas só Facebook ou só Instagram. Normalmente, a maioria das pessoas vem do Facebook, mas o próprio anúncio, ele vai estar direcionando pras pessoas certas. Vamos lá pro anúncio agora. Cliquei aqui em cima, fui pra anúncio, a primeira imagem, tá bom? Vou escolher a página que eu quero. Aqui você pode fazer dois tipos, aqui mais uma sacada, tá bom? Antes da sacada final que eu vou dar no final do vídeo. Você pode criar aqui em carrossel, já que nós estamos fazendo três, tá bom? Você pode criar em carrossel, ou você pode criar em imagem única. Como você indica? Testar. Às vezes o carrossel pode dar mais resultado, ou só a imagem única vai dar mais resultado também, tá bom? Eu, particularmente, eu uso mais imagem única, mas às vezes eu testo o carrossel e também dá muito bom, tá bom? Isso varia... É que, na verdade, varia bastante do nicho, ok? Mas vamos lá. Imagem, ok. Eu vou colocar... Vou adicionar já as três imagens. Então vamos lá. Vou escolher a primeira imagem. Já coloco aqui. Aqui eu vou deixar... Vamos lembrar que aqui... Aqui ele fala... É porque aqui é a imagem para o... Para o store do Instagram, do Facebook, tá bom? Gente, de verdade, assim... Vale a pena fazer? Vale a pena fazer sim, tá bom? Eu, particularmente, não sou todas as vezes que eu faço, tá bom? O ideal para você não perder tempo é jogar primeiro dessa forma, colocar no original aqui e ver qual imagem é mais aceita, tá bom? Depois você pega e joga assim, vai fazer uma imagem específica só para a store, tá bom? Vamos lá. Avançar. Permite aprimoramento sim. Eu sempre permito, não tem problema nenhum com isso. E aqui, o meu texto principal vai ser a mesma chamada para a ação aqui, tá vendo? Receita de bolo, cobertura cremosa. Bom, aqui já está, então, a chamada para a ação. Receita de bolo de chocolate com cobertura cremosa. Clique em saiba mais. Eu coloco... Eu gosto de colocar sempre uma aspas aqui, para chamar um pouquinho mais de atenção, tá bom? Aqui. Faça agora mesmo. O título também eu vou colocar. Aqui eu coloquei uma outra chamada diferente. Aqui eu coloquei o que está chamando a atenção. Eu vou até colocar em letra... Não vou colocar em letra maiúscula não, porque pode dar alguma coisa aqui no Facebook. Mas é cremosa e receita fácil de bolo de chocolate. Uma dica que eu dou é, por exemplo, aqui eu posso colocar, por exemplo, um emote de bolo, tá bom? É bem legal e eu uso bastante, sempre um emote no final. É o que o pessoal faz no seu dia a dia, sabe? Quando as pessoas mandam as conversas via WhatsApp, as conversas com outras pessoas, elas mandam os emotes. Então, assim, coloca também, porque vai chamar a atenção, tá bom? E eu vou colocar aqui também. Tá vendo? Vai ficar aqui os emotes também, tá bom? Ela não vai aparecer no Reels e nem na loja do Instagram. Isso é normal, não tem problema nenhum. Ok? Beleza. Vamos colocar a URL aqui. Eu já estou com a minha URL aqui do lado. Então, aqui, essa é a primeira sacada. Como nós vamos utilizar três imagens, então eu venho aqui, já que eu já fiz, já deixei pronto tudo, eu não vou mudar nada. Eu vou colocar duplicar. Vou duplicar mais duas vezes, tá ok? Vou duplicar mais duas vezes aqui agora. Pronto. E eu só vou mudar a imagem. O dizer em cima eu vou deixar o mesmo, tá bom? Porque essa copy, essa não faz tanta diferença, mas faz também. Eu posso testar duas copies? Pode. Deve. Deve. Até se você for trocar de imagem, deve fazer isso. Sim. Eu, normalmente, eu primeiro testo a imagem, depois eu testo a copy, tá bom? É o que eu faço. Normalmente eu faço isso porque o que vai chamar mais atenção para a pessoa é a imagem. É a imagem e o dizer que está na imagem. Depois vai ser a copy, tá bom? Obviamente, se você já testar, você já vai ter uma variável. Eu primeiro, então, vou dar até mais uma sacada. Você primeiro, antes de otimizar a sua campanha, primeiro você vai ver a imagem que está rolando, a imagem que está dando mais conversão, mais barata, mais inteligente para você, que, obviamente, se você trabalha com a AdSense, você sabe. Você fez o artigo, você coloca lá o critério de URL lá na sua conta da AdSense e você vai saber exatamente qual RPM que está dando, se está valendo a pena, as pessoas que você está levando. Aí você vai otimizar a sua campanha para você cada vez diminuir o custo e aumentar o seu lucro e você vai saber exatamente qual é a imagem. Então, primeiro, a imagem. Depois que eu faço a imagem, por exemplo, vamos falar que eu testei duas imagens aqui. Eu testei as três imagens e duas foi a que deu bom, tá bom? Duas foi a que deu bom. Por que duas vai dar bom sempre, sempre, sempre? Essa sacada de otimização, a inteligência do Facebook, ela trabalha melhor com três. Quando você trabalha com três imagens, a diferença vai ser o quê? Ele sempre vai jogar, ele vai testar as três, mas ele sempre vai dar duas que vão ser melhores. Quando você joga em quatro, ele às vezes dá três e você acaba perdendo grana com isso. Essa é a verdade. Você acaba perdendo grana com isso. A inteligência do Facebook, ela trabalha muito melhor com três do que com quatro ou com duas. Com duas, você acaba assim, com certeza. Ah, mas Adonis, eu coloco duas e sempre tem uma que vai dar bom. Sim, mas às vezes, obviamente, uma sempre vai dar melhor do que qualquer outra, mas você não tem a certeza absoluta. Porque se você coloca duas, uma sempre vai dar melhor do que a outra. Aí você aposta naquela que está dando certo, sendo que a outra também poderia trazer um custo bem melhor. Então, vai jogar três imagens. Obviamente, eu estou mexendo em três imagens aqui, mas depois lá eu vou mostrar. A hora que já estiver pronto, tá bom? Então, é, você vai jogar o tráfego para três imagens. Então, são três conjuntos diferentes, com três imagens diferentes. Ou, melhor, eu vou fazer até, é, até diferente, deixa eu ver. Não, é isso mesmo. É, eu estou fazendo certo. É isso aqui mesmo, tá certo. Porque aqui, nós estamos utilizando um conjunto com um público e a imagem. É esse o teste que a gente está fazendo, né? Espera aí, deixa eu até, vamos lá, só para, deixa eu até escrever aqui, para que vocês entendam certinho. Então, a gente está fazendo uma campanha, tá bom? Uma campanha, uma campanha com um conjunto, um conjunto com três imagens, tá bom? Um conjunto com três imagens. Entenda que, aqui, nesse conjunto, é o teste de um público, tá bom? De um público. É um teste de um público. Um público. E nós estamos testando três imagens, tá bom? Se você tem uma verba um pouco melhor, um pouco melhor, eu, eu recomendaria fazer o quê? Uma campanha. Deixa eu até colocar aqui. O que eu recomendo para teste. Uma campanha. Uma campanha. Três conjuntos com três públicos diferentes. Três públicos diferentes. E cada conjunto, cada conjunto, você deve testar três imagens. Adonis, eu testo três imagens. Posso, por exemplo, a mesma, as três imagens, colocar nesses três conjuntos? Pode. Não tem problema, tá bom? Porque, como você está testando o público, cada público vai se identificar com uma imagem diferente. Ou pode acontecer, também, desses três públicos, os três públicos se identificar com uma imagem apenas, que pode ser a mesma imagem daqui. Pode. Pode ser, por exemplo, de cada, desses três públicos, dois gostarem de uma imagem e um gostar de outra imagem. Pode ser? Pode. Isso é muito comum acontecer. Essa sacada aqui, gente, você tem que entender muito claro que essa sacada é uma sacada que você está indo para um outro nível de tráfego, tá bom? A maioria da galera que faz adicente só faz isso aqui, ó. Ela vai e testa um público. Se o público não virou, ele vai e coloca outro público e vai testando. Se você faz isso daqui, você consegue ter um resultado muito melhor. Aqui, como nós estamos trabalhando, nós colocamos um orçamento. Um orçamento de R$15,00 por dia, tá bom? Se fosse em três, já ia dar aqui R$45,00 por dia, tá bom? Se você não tem essa verba para fazer, se você não tem essa verba para fazer, não tem problema. Você pode ir mais devagar e você vai conseguir, sim, também ter o seu resultado, tá bom? Não tem problema nenhum para quem está começando a fazer dessa forma com o orçamento de R$15,00 por dia, tá bom? Não tem problema, gente. Isso vai funcionar também. Você também vai ter o resultado. A única diferença é que quando você coloca aqui, você vai testando um conjunto, você vai ter mais tempo. Quando você testa aqui, uma campanha, três conjuntos, com três públicos diferentes, um público diferente em cada conjunto, com as três e mais, você vai ganhar tempo. Você entendeu? Porque depois, em média de 24 a 48 horas, isso tudo é variável, você consegue ter a noção certinha em qual imagem que está dando bom, qual é o público que está dando bom. E aí você direciona, por exemplo, se você tem essa verba diária, essa verba aqui, específica para o público que está dando resultado. O público que realmente está trazendo um custo menor, um custo menor e trazendo mais resultado, com um lucro maior, tá bom? Então, essa sacada aqui, ela é muito importante, ok? Beleza, então vamos lá. Então, eu coloquei já uma imagem aqui, a imagem 2, vou para a imagem 3 agora. Vou para a imagem 3. E eu ainda não dei, agora no final do vídeo, que daqui a pouquinho já está acabando essa campanha, eu ainda vou dar uma outra sacada aqui, para o seu custo diminuir mais ainda, tá bom? O intuito é que você, fazer você ganhar dinheiro com isso. Então, beleza, deixa eu ver aqui, agora eu vou na imagem, então eu vou tirar essa imagem aqui. Vou colocar a outra, que é a terceira imagem. A terceira imagem, ok, pronto. As configurações são as mesmas, então já aperta para ir um pouco mais rápido. Beleza. Agora, a sacada aqui, é que... Você já tem, como eu expliquei, 3 imagens, com um conjunto, com um público aqui, tá bom? Ele está fazendo uma campanha para quem está com um orçamento um pouco limitado. Então, nós voltamos para o conjunto, lembra que nós escolhemos aqui, o visualização por página de destino. Você pode ir testando o custo, tá bom? Eu, normalmente, assim, das campanhas, você pode fazer duas formas aqui também, tá bom? Vou até melhorar aqui. Você pode fazer duas formas. Você pode deixar aberto. E depois que a campanha estiver rodando, você faz, vai ter o custo médio por visualização de página. Você diminuir, vamos supor que deu 0 ou 18, é o custo por visualização de página normal. Você forçar ele, aqui ele vai dar isso aqui mesmo, tá vendo? Aqui, todas as vezes que você colocar, ele vai dar isso daqui, ó. Não é possível que esse limite de custo. Obviamente, porque ele quer dar uma limitada em você também. Mas, as vezes, funciona muito bem, tá bom? Eu prefiro, normalmente, o que eu faço. Se é alguma campanha que eu já conheço, que eu já conheço o meu público, eu já coloco, obviamente, a limitação aqui por custo de visualização de página, tá bom? Eu já logo coloco e pronto, acabou. Agora, se eu não conheço, eu deixo aberto e depois de 24 horas, eu vejo qual que é o custo médio por visualização de página e eu tento puxar aqui para baixo. Então, vamos supor que deu 26 centavos aqui por visualização de página. Se deu 26, eu vou e puxo para baixo, eu puxo por 20. As vezes, quando eu mudo aqui, aí até ele ganhar inteligência lá, as vezes ele não vai entregar com esse custo. Aí eu venho e aumento para 0,21. Aí, ah, tá, começou a entregar, tá. Então, eu vou e aumento para 0,22. Por quê? Porque, obviamente, que todo cálculo é feito. Esse custo por cada visualização de página. Quanto ele está indo lá no meu RPM? Quanto que está me trazendo de retorno? Ele está a cada 22 centavos, ele está trazendo quantos dólares? Quantos centavos de dólares? Ou quantos dólares ele está me trazendo por cada visualização de página? Você entendeu? E, obviamente, ali você vai testar sabendo o qual é a... Eles falam sempre, mostra lá qual o possível ganho do dia nos critérios de URL. Essas sacadas que eu estou te dando aqui, gente, já é um nível hard. Entendeu? Muitos cursos de Google AdSense, eles não oferecem essa sacada. E isso aqui é um nível mais hard. É para aquela galera que já está na AdSense faz tempo. E se você está começando agora, você já está dando um salto enorme. Vamos lembrar que é sempre importante. Existem vários fatores dentro da AdSense. Existem várias coisas que você tem que fazer para você melhorar o seu custo, tá bom? Porém, a minha indicação é sempre essa. Começa em branco. Começa em branco e depois... Zero não. Começa em branco e depois de 24 horas você analisa e vai mudando. Até diminuir o custo máximo que você der. Até você conseguir uma visualização de página barata. Dentro do artigo que você está fazendo, tá bom? Gente, é isso aí. Aproveita. Poxa, eu dei uma tremenda aula aqui. Deixe o seu curtir. Compartilhe esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp da galera da AdSense. E também se inscreve no canal. Ativa todas as notificações. Eu sempre estou colocando. E se você quiser que eu faça a otimização dessa campanha. Que eu mostro outras estratégias que existem para fazer aqui para tráfego da AdSense. É só deixar aqui no campo de comentários que eu faço questão de fazer. É um prazer sempre fazer. Eu não vou publicar porque eu não vou mandar essa receita para o meu blog. Meu blog é de outro nicho. Mas eu também tenho um blog de receita. Mas não é esse blog. Então, eu vou deixar aqui. Eu não vou publicar para não ocupar. Porque essa conta minha aqui, eu uso ela de vez em quando estratégico. Tá bom? Beleza, gente? Então, um abraço e até o próximo vídeo.